A gente está falando de protagonismo feminino, a nossa repórter, a Cisa Soeriano, ela foi até a Pinacoteca de São Paulo para acompanhar a grande exposição coletiva Mulheres Radicais, Arte Latino-Americana, entre 1960 e 1985. Ali estão a arte e a inspiração de 120 mulheres de 15 países da América Latina, com mais de 280 trabalhos em fotografia, vídeo, pintura e outros meios. Vamos dar uma olhada. É uma exposição chamada Mulheres Radicais, Arte Latino-Americana, de 1960 até 1985. Mais ou menos 120, 125 artistas mulheres de 15 países e um conjunto de mais de 280 obras expostas desse período. É uma exposição que parte de uma longa pesquisa, de duas pesquisadoras, duas historiadoras de arte, que viajaram a América Latina inteira para identificar as artistas mulheres que nesse período de 60 até 1985 têm feito um trabalho revolucionário. É um trabalho que realmente mudou a nossa linguagem da arte. As curadoras escolheram esse nome, Mulheres Radicais, Arte Latino-Americana, principalmente pela inovação. A radicalidade é na inovação. Inovar novas linguagens, formas de pensar ou entender o próprio corpo como um corpo político, um corpo dentro da sociedade, que muitas vezes na história da arte sempre foi objeto. Objeto de uma pintura, a musa, a beleza, etc. Mas agora se torna protagonista. E a radicalidade é nesse momento de a ideia do corpo feminino e do próprio corpo da artista se tornar protagonista. Esses artistas mulheres foram os grandes pioneiros da invenção de algumas formas de expressões artísticas que hoje a gente considera normal ou comum, mas na época não foram. Por exemplo, o vídeo, a performance, a fotografia conceitual que conta uma narrativa. Essas são práticas que hoje a gente vê em museus e em ateliê de artista normalmente, mas na época foram novidades. É uma exposição extremamente íntima. A gente vê muito próximas questões que nos lembram as questões do dia a dia. Acho que para um público feminino mais ainda, que realmente encontra problemas, ideias, brigas, lutas diárias nas obras expostas de uma forma muito direta e muito compartilhando. Então acho que é uma experiência extremamente rica. Eu queria falar de que experiência, quando você viu essa exposição pela primeira vez, o impacto que você, homem, teve diante de tantas mulheres. Ah, foi uma experiência, eu acho, de tanta ignorância, minha e da história da arte. Isso se reconhece, assim, o próprio ser guiado pela história da arte e pela recepção de outros. Então você até reconhece a sua própria ignorância e o desejo de entender melhor, aprender a entender cada um dos artistas, da trajetória delas, por mais de perto. Isso é uma descoberta maravilhosa e é realmente, como eu disse, elas oferecem linguagens, estratégias que até hoje são muito inspiradoras e são muito importantes para uma jovem geração de artistas, homens e mulheres. E nesse sentido a gente se reconhece, eu acho que todo mundo se reconhece de uma certa forma. É uma experiência rica e enriquecedora. Essa incrível exposição, Mulheres Radicais, ela fica na Pinacoteca até 19 de novembro, tem corre lá. A visitação acontece de quarta a segunda-feira, das 10 da manhã às 5 e meia da tarde. A Pinacoteca fica na Praça da Luz, número 2, em São Paulo. Os ingressos custam R$ 6,00 inteira, R$ 3,00 a meia entrada para estudantes com carteirinha. E os menores de 10 anos e maiores de 60 anos não pagam. Aos sábados, daí a entrada é gratuita para todo mundo. Legal, a gente estava falando dos nossos filhos, está vendo? Sábado ou eles são pequenininhos, também dá para entrar sem pagar. Vai dar certo. Tainá, muito obrigada pela sua presença aqui. Foi muito bom o papo que a gente teve. Obrigada por trazer tudo isso. Eu que agradeço a oportunidade de conhecer vocês e de falar um pouco do nosso trabalho. E vamos continuar na luta. É isso aí. Obrigada, Tainá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.